Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lidia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje vamos aprender a confeccionar esse prendedor de chupeta, feito com a técnica do amigurumi no crochê, ele é em formato de coelhinho, e aqui eu misturei a madeira junto. Vamos agora então conferir toda a listinha de materiais da aula de hoje. Os materiais que vamos estar utilizando durante a nossa aula, será hoje o Fiel Extra Kids. Ele é um produto 100% algodão, com a tex 516, 250 metros, 130 gramas, é o que você vai encontrar em cada novelinho como esse. Ele dá como sugestão de agulha de 2,5 até 3,5 milímetros. Eu vou estar utilizando o creme e o laranja no Extra Kids, tá legal? Além desse fio, na aula de hoje eu vou estar trabalhando também com o Fiel Glitter. Ele é um produto aqui que tem 85% de algodão, no mínimo, na sua composição. O tex dele é 590, 130 gramas, 215 metros, e ele é um barbante número 4. Dá pra você fazer infinitas coisas com ele, só dar asas na sua imaginação. Eu vou estar utilizando aqui, olha, nesse tom de verde bem bebezinho, bem neutro, pra fazer aqui o nosso prendedor de chupeta. Para trabalhar com esse fio, eu vou estar utilizando agulha para crochê 2,5 milímetros. Além da minha agulha, eu vou precisar, para trabalhar aqui, uma agulha para costura ou tapeçaria. Vou estar separando aqui um par de olhos de trava de segurança, numeração 8 milímetros, e vou usar o todo pretinho. Hoje eu preparei esse prendedor simples, você encontra de vários jeitos, e pode estar personalizando. Eles vêm assim, eu simplesmente tirei esse enfeite que ele vem, tirei essa cordinha aqui de baixo, e apliquei um botão, e pra dar uma delicadeza, coloquei feltro aqui atrás, deixando só onde nós vamos estar prendendo a nossa peça em aberto. Além dessas peças, eu vou estar utilizando aqui, fica aí como opção pra vocês, tá super em alta, usar madeira nos acessórios de bebê. Então, eu vou usar cinco bolinhas menores, e uma bolinha maior. Marcador de carreira, um pouquinho de enchimento, tesoura para os arremates, e aqui eu tenho três tons de fio, mais fininhos. Esse aqui é o branco, pra dar profundidade no olhinho, um rosinha mais claro pra bochecha, e um rosinha mais escuro, para fazer o narizinho do nosso coelho. Vamos, então, agora, para o nosso passo a passo. Para dar início, então, aqui, a minha bolinha, observe que minhas bolinhas são bem pequenininhas, elas são bem fáceis de fazer, e bem rápida. Aqui dentro, eu coloquei um pouquinho só de enchimento, pra não murchar, caso alguém aperte assim. Então, você começa aqui com um pequeno anel mágico. Dentro desse anel, nós vamos trabalhar seis pontos baixos. Já quero passar pra vocês, que quando eu for voltar fazendo a cabecinha aqui do nosso coelho, a primeira e a segunda volta, eu já vou ver com as voltas prontas, por quê? É o mesmo anel mágico, é a mesma primeira volta da bolinha, e a mesma segunda volta da bolinha, tá? Então, eu já vou voltar com a segunda volta feita. Depois de ter feito a primeira volta, eu puxo aqui bem o meu anel. Vamos para a segunda volta, trabalhando seis aumentos. Então, eu já venho aqui em cima do primeiro ponto. E esse fiozinho, eu jogo aqui pra cima da agulha, pra eu poder já ir trabalhando os meus doze pontos que eu vou formar agora, guardando essa ponta de fio. Então, primeiro ponto, eu faço aqui dois pontos baixos negros. Em cima do segundo ponto, dois pontos baixos. Terceiro ponto, dois pontos baixos. Quarto ponto, quinto ponto, e por último, no sexto ponto, eu completo os últimos dois, formando, então, doze pontos baixos. Minha terceira volta, ela é feita apenas ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos. Ele fica assim, um pouquinho torto, aí você vem com a mãozinha e desentorta a sua bolinha. Então, nós já temos aqui a nossa terceira volta da nossa bolinha. Vamos trabalhar agora seis diminuições, e vamos voltar a ficar com seis pontos baixos. Então, agora, eu vou pegar de dois em dois, usando só a alça de fora. E faço, então, uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... A partir de agora, eu já mudo o jeito de segurar, porque meu dedinho já não cabe aqui nesse espaço. E seis diminuições. Fiquei aqui com seis pontinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio aqui assim. Vou puxar aqui. Aqui dentro, nesse pequeno espacinho, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Então, eu posso vir aqui assim, posso usar a ponta da tesoura, e vou colocar aqui dentro só uma apunhadinha. Você vai precisar também de uma agulha de tapeçarinha. Eu sempre digo nos vídeos que eu faço, quando é amigurumi, ou no seu crochê, no dia a dia, é bem importante você ter a sua caixinha de acessórios. Conta aí pra mim nos comentários, se você tem a sua. Na minha, o que não pode faltar, além de minhas agulhas e tesoura, são os meus marcadores, alfinetes, olhos de trava, e minhas agulhas auxiliares. Que são agulha de bordar, agulha de tapeçaria maior, menor. Esses são os meus produtos essenciais. Então, tá. Viu aqui a abertura que nós deixamos? O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, na minha almofadinha auxiliar, uma agulha de tapeçaria. Coloco aqui a ponta do fio. E de dois em dois, eu vou fechar aqui. Então, eu vou pôr a agulha no primeiro ponto e no segundo ponto. Passei aqui o fio. Novamente, primeiro ponto, segundo ponto. E por último, primeiro ponto e segundo ponto. A partir de agora, é só puxar. E já fechou aqui a nossa bolinha. Ela fica assim, parecendo uma gotinha. Depois, você vem aqui, bem no meinho, onde você fechou, e sai lá no outro meinho. E puxa o fio. E ela já fica redondinha novamente. Então, como vocês podem ver, já tem a bolinha feita. E vou utilizar um total de quatro bolinhas. Duas verdes, uma laranja e uma creme. Vou reservar. Vamos trabalhar agora com o creme. Olha só. Esse aqui é o creme 07. Vamos fazer, então, a cabeça do nosso coelhinho. Eu vou adiantar aqui a primeira e a segunda volta. Prontinho. Primeira e segunda volta feita. Eu começo, então, a utilizar aqui o meu marcador. Terceira volta da minha cabecinha aqui, do meu trabalho. Eu faço um aumento. E no ponto seguinte, um ponto baixo sozinho. Vou repetir por seis vezes. Um aumento e um ponto. Essa foi a segunda vez. Um aumento e um ponto pela terceira vez. Um aumento. E um ponto pela quarta vez. Um aumento e um ponto quinta vez. Um aumento. Removo o marcador e um ponto pela sexta vez. Terceira volta, finalizando, então, com 18 pontos baixos. A quarta volta é a última volta de aumentos. Nós vamos trabalhar, então, dois pontos baixos. E um aumento por seis vezes. Ficando com o total aqui de 24 pontos baixos. Depois, nós vamos repetir. Volta cinco, seis e sete. 24 pontos baixos também. Prontinho, é assim que vai ficar a nossa peça. Volta agora de número oito. Nós vamos começar a trabalhar dois pontos e uma diminuição. No final dessa volta, vamos ter 18 pontos. Eu vou fazer essa volta e logo na sequência, vou colocar os alinhos de trava. Se você preferir bordar, você pode fazer a peça toda, encher ela, fechar e depois fazer o bordado. Fica bem mais fácil. Como eu vou estar colocando os olhos de trava de segurança, ele precisa já ser posicionado. Porque na outra volta, nós vamos fechar bastante e aí, sim, fazer a volta final. Então, uma cabecinha bem pequena. Como não pode ser muito exagerada, né? Pra um bebezinho ou uma bebezinha. Vou fazer aqui, ó, a última diminuição. Eu tirei o marcador. Vou ajeitar a minha peça. Pegar agora os meus olhos de trava. E vou estar posicionando eles entre a volta cinco e seis. Então, eu conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Entre a volta cinco e seis, eu venho aqui atrás. Coloco a agulha pra abrir espaço e venho aqui com o meu olhinho. Um, dois, três, quatro. E coloco o próximo olhinho. Agora, eu venho aqui com cuidado. Ajeito o meu crochê. E vou estar posicionando aqui a minha trava de segurança. E é assim que vai ficar. Vamos continuar aqui. A volta de número nove, nós vamos fazer aqui... Eu nem vou colocar mais o meu marcador. Por seis vezes, um ponto e uma diminuição. Então, eu vou fazendo e contando. Assim, eu não coloco marcação. Um ponto... Uma diminuição. Dois pontos... Dois diminuições. Três pontos... Três diminuições. Quatro pontos. Quatro... Quatro... Diminuições. Cinco pontos. Opa. Cinco diminuições. Seis pontos. Seis diminuições. Três. Se eu for parar pra contar, eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos. O que eu vou estar fazendo agora, é colocar um pouquinho aqui de enchimento. Vou ajeitando aqui os olhinhos, porque é um espaço pequeno. E vou trabalhar agora, para finalizar a peça, seis diminuições. Mas, eu vou usar só a alça de dentro. Então, eu vou mostrar uma aqui pra vocês, e aí, as outras vocês vão estar fazendo. Você vai colocando. Não precisa deixar uma peça dura. Lembrando que essa parte aqui é pra enfeite. Então, aqui, ó, eu vou só ajeitando o meu enchimento. Pronto. Depois, na hora de finalizar, nós vamos organizar esses alunos, tá? Assim. Para fazer as diminuições usando só a alcinha de fora, eu seguro assim, porque esse dedinho aqui eu tenho apoio. Então, eu vou usar, perdão, é só a alça de dentro, e vamos ficar com as alças de fora. Agora, eu vou vir aqui, pego uma alça, pego a outra alça. Vou apertando o enchimento pra não costurar ele. Aí, eu passei dentro da uma alça, vou passar agora dentro da segunda. Uma diminuição. Vou de novo. Vou apertando o enchimento, pego a primeira alça do lado de dentro, e vou para a próxima. Segunda alça. Já tenho aqui dois pontos usando a alça de dentro. Vou fazer mais quatro. Depois de ter feito as seis diminuições, é esse espaço que vai sobrar. Eu vou cortar aqui um fiozinho, não precisa ser um fio muito longo. Vou tirar aqui. E você vai observar que vai ficar aqui os doze pontinhos do ladinho de fora. Não é verdade? Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o babadinho já do nosso coelhinho. Mas, antes, vamos finalizar aqui essa abertura. Assim, nós vamos já fazendo e finalizando. Venho aqui e passo a agulha do outro lado da abertura. Pra poder deixar bem redondinho. E aqui, eu vou dando alguns pontos. Passando de lá pra cá. Fechando essa aberturinha que fica aqui embaixo. E puxo o fio. Vai ficar assim. Coloco a agulha aqui no meio. E empurro ela lá pra algum outro ponto. Da onde eu saí, faço isso algumas vezes. Assim, o fio entra dentro da fibra e não solta mais. Corto o fio aqui que restou bem rente. Olha só. Vou ajeitar assim os olhinhos aqui dentro da fibra. Pra eles ficarem bem certinho. Antes de eu fazer a outra parte, eu já vou fazer aqui os detalhes do rostinho. Então, eu já ajeito aqui o enchimento, deixo minha peça bem certinha. Vou pegar a agulha mais fina e vou pegar aqui os meus fios coloridos. Começo aqui com o narizinho. Então, eu vou pegar a cor mais escura que eu escolhi. Você pode fazer marrom, pretinho. Da cor que você gostar. Dou um nozinho na ponta. Venho aqui embaixo. E vou sair, eu tenho quatro pontos entre um olho e outro. Na carreira de base do olho, eu faço dois riscos. Olha só. Entre um ponto e outro, usando apenas dois pontos centrais. O risco vai ser assim, de ladinho. Para aumentar, eu vou fazer mais uma vez. E vou sair com esse fio aqui embaixo. Aqui. E sair lá embaixo. Assim. E para fazer o corte da boquinha, eu subo com esse fio aqui. E passo embaixo dessas duas linhas com a minha agulha. E levo lá pra onde a agulha aparecer do outro lado. Toma cuidado aqui pra não puxar muito, não ficar torto. Aqui atrás, eu faço aquela mesma coisinha. Passo o fio dentro da fibra por algumas vezes. E o que ficar, eu arremato. Pronto. A próxima cor que eu vou pegar, vai ser o rosinha mais claro. Esse rosinha mais claro, você pode usar ele de fio ou usar de blush. Como é um acessório para bebê, eu estou usando o fio. Estou evitando usar blush. Ou você pode também usar uma tinta apropriada para a linha diluída. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Um azinho. Pronto. Venho aqui, abaixo do olho, do lado de fora, apenas um ponto. Eu venho aqui, ó, bem abaixo do olhinho. E vou colocar o fio apenas em um ponto. Deitadinho também, na mesma linha do nariz. E já vou lá para o outro lado. Tento chegar com a agulha lá do outro lado, ou o mais perto possível. Olha só, como fica bem delicadinho. Faço aqui a mesma coisa. Um pontinho só, apenas. E para finalizar aqui esse bordado desse rostinho. Eu vou usar essa mesma agulha com o fio branco. Vou colocar ela aqui. E vou cortar só um pedacinho de fio branco. Um nozinho na ponta, como as outras cores. E vou fazer uma meia lua aqui abaixo do olhinho. Para deixar ele com cara de coelhinho neném. Então, eu coloco a agulha longe. Vou chegar aqui abaixo do olho. E vou fazer assim, ó. Olha a diferença. Então, aqui eu espeto a minha agulha. Quase com uma letra C ao redor do olhinho. Sem apertar muito. Venho aqui agora do outro lado. Faço a mesma coisa. Vou chegando aqui assim, pertinho. Para tentar fazer o mais igual possível. E vou agora estar arrematando o meu fiozinho. E é assim que vai ficar. Vamos reservar também. E vamos começar agora a fazer a orelhinha do nosso coelhinho. Nós vamos fazer agora duas orelhinhas. Começando com anel mágico. Primeira volta. Oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou puxar aqui o fiozinho e fechar. Vou fazer agora oito pontos de novo. Então, eu venho aqui em cima do primeiro. E vou fazer ponto sobre ponto. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. A minha terceira volta será de oito pontos também. Quarta volta, nós vamos trabalhar dois pontos. E uma diminuição. E eu vou fazer isso por duas vezes. Nós vamos ficar com um total de seis pontos. Então, agora aqui, eu já tô fazendo, olha, novamente, mais dois pontos. E mais uma diminuição. E agora, para finalizar aqui a orelhinha do nosso coelhinho, nós vamos fazer apenas seis pontos. Eu vou fazer agora a outra orelhinha. Quando eu retornar com vocês, na hora de cortar aqui, o fiozinho, você vai deixar um fiozinho mais compridinho, pra poder tá costurando. Quando eu retornar com vocês, eu vou retornar com a cor verdinho. O verdinho, eu vou usar pra fazer o babadinho de baixo da cabecinha da nossa coelhinha. Então, se você quiser fazer de outra cor, você pega, então, a cor do babadinho agora, tá? Aqui embaixo, na cabecinha, lembra que nós fizemos a última volta usando só as alças de trás? Então, se a gente for parar pra ver, eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos que são referentes a seis diminuições, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu encaixo a agulha na primeira, ou tanto faz, da primeira daqui, ou a primeira daqui. Aí, aqui, eu vou dar um nozinho, deixando uma sobrinha de fio. É importante você deixar essa sobrinha de fio, pra depois você colocar na tapeçaria e esconder aqui dentro da cabeça. Nós vamos fazer agora, em cada ponto de argolinha aqui, que ficou do lado de fora, olha, prende o fio e subir três correntes. Volto no mesmo lugar, e coloco aqui mais um ponto alto. Uma corrente de espaço, e ainda no mesmo lugar, opa, eu volto aqui e aperto mais dois pontos, formando, então, o meu leque. Olha só. Um e dois. Esse fiozinho aqui, você pode guardar também dentro dos pontos altos. Vamos, então, para a próxima argola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como é aqui no começo, eu sempre conto pra saber onde é o ponto bem certinho. Então, ele tá aqui, ó. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, de argola em argola, eu venho sem dar corrente de espaço, faço dois pontos, uma corrente e dois pontos. Assim. Vou, então, para a próxima. Laço o fio, vou na próxima argola e faço dois pontos. Uma corrente e mais dois pontos. Vou seguir, então, assim, até o final da minha volta. Prontinho. Depois de ter feito aqui os últimos dois pontos, eu só arrematei o fio, tá bom? Então, agora, eu vou vir aqui, vou contar uma, duas, e naquela terceira corrente do início, eu vou fazer aqui o acabamento. Levando o fio pra trás, venho aqui no último pontinho que ficou inteiro, de trás pra frente, pela metade do ponto. Levo também essa outra partezinha pra trás, tá bom? Então, aqui, nós vamos agora cuidar dos arremates. Eu vou arrematar esse fio do início, que eu guardei ele por dentro de mais ou menos dez pontos. Esse fio de agora, eu abro ele ao meio. Passo aqui dentro de algum ponto e dou um nozinho bem escondidinho. Nozinho escondidinho feito, venho aqui com a tesoura e bem rente, eu arremato. Olha só, gente. A hora agora é da montagem. Vamos pegar, então, tudo o que nós havíamos reservado. Vamos lá, então, montar todas as pecinhas. Você vai precisar, então, da tua agulha de tapeçaria, e vai começar posicionando aqui as suas orelhinhas. Você vai pular aqui esse fiozinho do anel mágico, e aqui do lado, você vai costurar uma, e do outro lado do anel, você costura a outra. Vai ficar assim, ó. Essa aberturinha entre uma e outra, tá bom? Então, orelhas presas, olha como fica uma gracinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a prender aqui o nosso fio. Eu não vou fazer dobra ou contorno aqui. Se você quiser, você pode, até mesmo, porque você pode estar usando outro modelo de prendedores, tá? Aqui nesse fio, eu tenho cerca de 60 cm dobrado, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Essa argolinha que formou aqui, eu passo aqui dentro, de dentro para fora. Aí, eu vou pegar essa barriguinha que ficou, e vou puxar aqui. Então, aqui em cima, eu vou deixar assim. Vamos começar, então, a colocar isso aqui na nossa peça. Aí, eu vou pegar aqui primeiro, passando a tapeçaria aqui dentro do meu fiozinho. Um eu passei, vou passar ele dobradinho, pra ficar bem firme. O que que eu vou fazer? Vamos começar a colocar na ordem que nós queremos as nossas bolinhas. Eu vou começar colocando uma bolinha de crochê verde. Então, eu coloco no anel mágico e na outra extremidade, tá? Pra ficar assim. Você pode usar um alicatinho, pra te ajudar a puxar também. Eu vou usar aqui a minha tesoura. Eu pego a agulha assim, ó, e puxo. Então, aqui eu vou colocar e vou ajeitar. A segunda bolinha vai ser uma bolinha de madeira. Assim. Estão vendo? Vou agora colocar o meu coelhinho assim. Do anel mágico da cabeça, até o meinho aqui embaixo. Mesma coisa. Se eu tiver dificuldade, eu seguro com a tesoura e puxo. Eu vou colocar sem apertar pra não amassar a cabecinha. Olha só, gente. Começo agora colocando uma outra bolinha de madeira. Vou colocar a minha bolinha laranja. Aqui assim. Vou ajeitando pra não ficar torta. Vou colocar agora a de bolinha de madeira maior. A bolinha. Opa, gente. Eu errei aqui a contagem. Deixa eu voltar. Eu quero colocar uma menor. Uma maior. E uma menor. Assim. Aí, agora, eu quero colocar a verdinha. Muito legal de fazer. Você pode fazer de vários modelos. Só de bolinha de crochê, só de bolinha de madeira. Dá pra brincar. Deixa eu ver se assim ou assim. Hum. Vou colocar a outra bolinha de crochê e finalizar com a de madeira. Assim. O que eu vou estar fazendo agora, é cortando esse fio aqui. Mas, ele precisa ficar um círculo aqui, que passe a parte maior. No caso aqui, a cabecinha do nosso coelho. Então, eu coloco assim na minha mãozinha. Pego aqui. Fiz uma volta. E aqui embaixo, nessa base, eu vou dar um nó. Então, aqui, ó. É onde eu estou. Eu venho. Você pode dar um nó da forma que você achar mais fácil. Eu vou torcer aqui um pouquinho o fio. Porque ele vai me ajudar a não ficar andando esse nozinho que eu vou fazer agora. Aí, antes de você dar um nó, faz assim, ó. Passa por aqui. Confere se vai passar a cabecinha do teu bichinho, tá? Depois de ter feito isso aqui, eu vou ajustando aqui, pra dar o meu nozinho. Viu? Só que eu enrolei o fio. E agora, eu estou dando um nó. Vai ficar assim. Para você guardar essa pontinha aqui, que eu acabei de tirar da minha agulha, e finalizar a sua peça, você vai passar ela de volta, dentro aqui, ó, da bolinha de madeira. E você passa dentro das suas outras bolinhas. Assim, você já arremata o fio. Olha só. Aqui, passei, vou puxar. É um pouquinho mais chatinho esses arremates? É, mas é pra ficar um trabalho bem acabadinho. Então, aqui eu já passei um lado. Vou colocar o fio aqui novamente. Desta forma. Gosto de mostrar os detalhes para vocês. Tento vir aqui o mais próximo que eu passei antes, pra não ficar mostrando. Então, aqui, travo minha tesoura e puxo. Se eu achar que dentro de uma só é o suficiente, ó, eu ajeito aqui. Eu não preciso passar dentro da segunda. Aí, vou vir aqui, bem rente. E arremato. Ajeito aqui minhas bolinhas. Se tiverem amassado. Organizo. E olha só que gracinha que fica finalizadinha a nossa pecinha. Assim, o ladinho da frente, de costas. Então, ela fica aqui, uma fofurinha. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, logo abaixo, deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fiel e produtos Fiel, coloque a hashtag SouFiel para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho